Pessoal, sejam bem-vindos na nossa aula de Contemporâneo de hoje. A gente vai começar com o aquecimento. Eu vou trazer algumas técnicas que a gente usa no Contemporâneo. Esse aquecimento vai ser um pouquinho mais longo, porque a gente vai fazer uma coreografia diferente essa semana. A gente vai fazer parte 1 e parte 2. Então, nessa aula aqui, a gente vai aprender a primeira parte da música. E daí vocês fiquem ligadinhos na próxima aula, que a gente vai aprender a parte 2. Então, vamos lá para a nossa aula. Isso aí, a gente vai se aquecer, pessoal. Eu vou fazendo as movimentações, vou falando e vocês vão acompanhando comigo. E a gente vai fazer uma movimentação, um aquecimento meio dançado. Vai escutando a música, vai sentindo. Todos os movimentos, a gente vai passando por eles, tá? Eles têm todo um caminho. E a gente vai seguindo esse caminho junto, para a gente já entrar em todo o estilo da movimentação do Contemporâneo, que a gente vai usar hoje na nossa coreografia. A gente vai começar com a cabeça. A gente vai girar 3 vezes. Ela. A gente está de pé, aqui nesse plano de cima. Depois, a gente vai passar para o plano do meio. E depois, a gente vai lá embaixo. Então, eu girei 3 vezes. Quando chega no final, a gente troca e vai para o outro lado. Mais 3 vezes. Você pode fechar o olho, se você gostar mais, conseguir sentir a música. E a gente vai para o terceiro giro, tá? Gira completo, devagar, sentindo. Agora, a gente vai voltar para o outro lado. E a gente vai soltando um pouco o ombro, o tronco. E a gente vai para 2 vezes. E vai soltando lá. E 3. Agora, trocou o lado. Vai lá atrás. E vai soltar o ombro lá embaixo. Já vai soltando um pouquinho do tronco. A cabeça, ela faz o giro completo. Terceira vez. Troca. E agora, a gente vai lá embaixo. Agora, pode soltar tudo. Solta inteiro o tronco. Solta o ombro. Solta a cabeça. E vai fazendo todo o caminho. E... Foi lá. Agora, a gente vai trocar de lado. Foi. Não esquece de respirar. Vai escutando a música. Duas vezes. Quando a gente desce lá embaixo, a gente faz plié aqui no joelho. E... Terminou. Voltou. Terminou essa parte. Não esquece desse plié. Ele é super importante. Ele vai fazendo todo um caminho de subir e descer enquanto a gente está fazendo o aquecimento. Então, vamos jogar a mão lá na frente. E ela vai vir por trás. Vai subindo. Cabeça sobe. Lá em cima. E aqui ela vai descer. A cabeça vai descendo em cima. No plié. E a gente sobe desenrolando. Vamos fazer mais duas vezes. Vai lá atrás. Bem devagar. Espira. Solta. Desce. Desce todo. O tronco desmancha todo. Solta desenrolando. A última vez. Foi braço. Vai pro escoço. Cabeça. Agora vai soltar. Braço. Joelho. A cabeça. É a última aqui. Desce lá embaixo. A gente sobe. Desenrolando. Foi. Mais uma vez. Abriu o braço. E... A gente trocou lá pro lado. E... Volta devagar. Sentindo a música e dançando. A gente vai abrir de novo. E... A gente vai lá de lá. E aí. A gente vai. Vai mire tudo mais? E... E aí. E aí. E aí. E aí. A gente vai no arrope. A gente vai no arrope. Deixa eu arrumar. Vamos lá. Vamos lá. E aí. A gente põe aqui no colo e a gente vai comigo. Vamos lá. Vamos lá também, Tarei. Tarei. E vai se esmagar. Sobe. Sobe. E vai se esmagar. Sobe. No máximo. E desce. Mais uma vez. Sobe. E desce. Sobe. Agora vamos calar. Vai subir o braço. E vai descer ele aqui, ó. Pela frente, descendo o pé junto, desce, desce joelho e a gente fica lá embaixo. Põe a mão lá embaixo e alonga. Eu vou virar de lado. Pra vocês verem. Mão lá no chão. Solta a cabeça. Pode juntar os dois pés. E a gente vai pegar a perna e vai colocá-la lá atrás, em paralelo. Tenta encostar as mãos no chão. Tá? Fica lá. A gente vai subir meia ponta quatro vezes e voltar. Um. E. Dois. E. Três. E. Quatro. Se tiver dificuldade de colocar a mão no chão, pode ir um pouco mais pra frente. Daqui a gente vai tirar essa perna de trás do chão e a gente vai subindo ela. Vai subindo no seu limite. Vai subindo. E quem conseguir vai com ela até o seu máximo, até lá em cima. E fica lá um pouco o equilíbrio na perna de baixo, de base. E a gente tá alongando a perna de baixo. Vai voltando devagar. Se você ficar no seu limite, pode ser aqui, pode ser aqui um pouco mais embaixo. O importante é ficar nessa posição. Tá? E segura lá na perna de baixo. Volta. E volta aqui a perna lá pro meio. Vamos fazer um plié. O plié é sempre pra soltar, tá? Pra gente fazer o próximo alongamento. Vamos fazer a mesma coisa com a outra perna lá atrás, em paralelo. As duas no chão. E a gente vai subir. Meia ponta. Um. Desce. Dois. E. Três. E a última vez. Quatro. Sempre passando pelos movimentos, fazendo eles devagar. Coloca o braço um pouco mais lá na frente. E tira com a ponta o pé de trás do chão. E agora a gente vai subindo devagar. Sobe. O importante é controle. Respiração. Fica lá. Eu vou descendo aqui devagar. Pra mostrar onde você consegue ficar aqui dentro do seu limite. Vai alongando a perna de baixo de base. Desce. Controla. Não esquece de respirar. Volta aqui com os dois pés no meio. Plie. Mais uma vez. E a gente vai pro chão. Pode já ficar no chão. Respira. De cabeça pra baixo. Depois a gente tem que voltar aqui, ó. E respirar um pouquinho. Estica as duas pernas lá na frente. A gente vai subir o braço. Vai subindo. Respira. Faz ponta de pé lá na frente. E a gente vai descer lá. Quando desce, você fica, segura aqui na perna ou no pé. No seu limite. E a intenção é que a sua cabeça, ela esteja tentando entrar em contato aqui, ó. Encostar no joelho. Então não fica com ela pra cima, tá? Pode soltar ela. Que esse peso da cabeça e do tronco, ele vai trazer esse alongamento pra perna. Pode ficar lá. Respira e solta. Mais uma vez. Agora a gente vai puxar esse pé que tava em ponta. Puxar a pontinha dele aqui em flag. Mais uma vez. Solta a cabeça lá. Fica com concentração nesse aquecimento. Aí. Voltou. Devagar. Hoje a gente vai abrir em segunda posição. Que a gente não usou em algumas outras vezes, tá? Fica lá. Segunda posição. Faz ponta. Volta flex. Faz ponta. Volta flex. Agora pra terminar esse alongamento, a gente pega e vai lá na frente. E a gente vai ficar um pouquinho ali. E a gente vai ficar um pouquinho ali. Ok? Vocês podem ficar um pouquinho mais. Segura aí. E a gente vai juntar essas pernas. E a gente terminou o nosso aquecimento dessa aula. Pessoal, agora a gente vai pra nossa coreografia. Como eu falei aqui no começo da aula, ela vai ser dividida em duas partes. Então, a parte 1 é agora. Então, acompanha e continue acompanhando que a gente vai fazer a parte 2 na próxima aula. E a gente vai ter uma coreografia mais completa. E eu vou adorar ver vocês postando lá no desafio stage com a hashtag. E a gente vai estar acompanhando as coreografias, tá? Essa aula de contemporâneo que eu preparei pra vocês, ela... Essa música, ela é bem lenta. E a gente fala sobre a dificuldade das músicas lentas. Quanto mais toques leves você tem, mais difícil fica pra questão de expressão. Pra você conseguir segurar e controlar aquele movimento. O que a gente vai falar bastante hoje por ela ser tão lenta? Pelos caminhos do movimento. O que seria isso? Quando a gente aprende primeiro os passos, depois a gente vai dançar uma coreografia. Então, quando a gente vai dançar dentro de uma sala de aula, ou talvez a gente vai gravar, é o momento que a gente fica mais tenso em não errar. E nesse momento de tensão, a gente corta os movimentos. Então, a gente tá fazendo, já pensando no próximo movimento, e a gente acaba diminuindo eles. E aí, a gente ainda tem tempo de música. Então, essa é a dificuldade que essa coreografia de contemporâneo traz. O que é excelente, porque quanto mais a gente conseguir trabalhar, fazer esse trabalho de conscientização corporal, de consciência, de controle, mais a sua musicalidade aumenta e mais os movimentos vão ficar fluídos. Eles vão ter um caminho pra passar entre um e outro. E não vai ter um certo corte, que vai demonstrar, de repente, uma insegurança na hora que a gente tá dançando. Então, essa é uma técnica super importante pra gente ter uma performance muito maior e muito melhor nas nossas apresentações aí. Vamos lá, então. Ó, ela vai começar no chão, tá? A gente tá com o nosso corpo aqui em diagonal. A gente tá sentado com as costas retas. A gente já fez essa posição em uma outra coreografia. Antes, a gente tá com os pés ali esticados em ponta. A gente tá com as duas mãos aqui em cima do joelho. E eu quero que esse cotovelo esteja perto aqui do corpo. Porque a gente vai começar a movimentação. E eu quero essa diferença dele dobrado e ele ficar esticado. Esse começo são toques. Então, esses movimentos, eles são secos. Eles são inteiros. Tá? Então, ele vai ser braço 1, 2, volta 3, 4, sobe mão 5, 6, sobe o pé que tava lá em ponta, em flex 7, 8. Tudo isso bem travadinho, olhando em diagonal pra frente. Como que a gente vai terminar essa movimentação? A gente vai passar o pé pela meia ponta até ele fazer ponta de novo. E isso é a questão do que a gente tava falando da música. E a mão, ela vai descer aqui junto. Iniciante, a gente vai descer tronco, cabeça e voltar. Vamos fazer tudo junto mais uma vez? Respira. Olha lá pra diagonal. 7, 8. Ah, aqui o cotovelo. E 1, 2, volta braço. 3, 4, sobe mão 5, 6, sobe pé. 7, 8, em flex. Vai soltando tudo lá na frente. E volta o corpo desenrolando o tronco até chegar na cabeça. A cabeça, ela vai lá em cima. A gente dá até uma jogadinha um pouco pra trás. E a gente vai pegar e parar aqui nessa posição anterior que a gente tava. Mas ainda mais alongada que a primeira. Tá? A mão espalmada aqui que a gente tava fazendo. Daqui, vai ter um toque bem sutil da música. E a gente olha pra frente. Então, por isso que o olhar tem que ficar sempre fixo pra diagonal. Olhou pra frente, a gente vai colocar uma mão aqui do lado. E a outra vai servir de apoio. Só que aqui a gente já vai se movimentando pra levantar. Como que é essa levantada? Ela precisa ter a intenção. Se ela não tiver a intenção que eu vou passar agora, simplesmente vai ficar a levantar. E ele não vai ter nenhuma expressão dentro da coreografia. A intenção é que a gente coloque a nossa mão e empurre o chão. Como se você estivesse tentando empurrar. E no final você tá ali tentando se equilibrar. Essa é a intenção dessa subida. Vamos fazer tudo junto? Vamos lá. Volta aqui. Vou fazer desde a primeira parte. Sete. Oito. Foi mão. Um. Dois. Voltou. Três. Quatro. Subiu. Cinco. Seis. Pé. Sete. Oito. Desceu desenrolando tudo junto. E voltou esticando bem lá em cima. Olhou pra frente. Pôs mão do lado. Pôs a outra do lado. E empurrou. E aqui a gente tem que ter essa sensação aqui da música. De tentar se equilibrar. Vai juntando mão. Vai juntando tronco. Essa contração que eu falei. Que a gente vai usar muito nessa coreografia. Que ela vem aqui desde o abdômen. Ela sobe aqui pro peito. Pra parte de cima. Pro ombro. E você faz todo esse desenrolar inteiro. E ele termina lá na cabeça. E ele volta com a cabeça no final. Então a gente subiu aqui. E a gente vai sentir a música. E ela vai ter um outro toque. Nesse outro toque. Isso é livre. Mas é dentro dessa movimentação. Que você já tá aqui de tronco. Você vai dar uma contração. Vai fazer uma contraída. Aqui. E a gente vai pro próximo movimento. Depois dessa contração. A gente vai fazer. Pisa, pisa. O pé aqui. Passar a mão pela cabeça. Olhando lá. Ela puxa aqui a cabeça. Ela continua passando. E ela vai esticar lá. Atrás. Quando ela esticar. Os dois joelhos dobrados. Essa perna aqui vai estar dobrada. E com a meia ponta. E aí a gente pega. E estica. Lá longe. Vamos fazer. Até essa parte. Com a música. E a gente vai pra próxima parte. Então vamos lá. Tem essa parte da introdução. E a gente vai entrar na segunda parte do toque. Cinco. Seis. Sete. Oito. Foi. Puxou. Mão. Mão. Pé. Pé. Soltou tudo lá. E juntou. Olhando pra cima. Olha pra frente. Um. Dois. Empurrou. Respira. E contração. Puxou lá. E foi lá longe. Aí. Foi. Fácil. Primeira parte. Rapidinho. Agora a gente vai continuar daqui. A gente terminou essa parte aqui. E foi lá longe daqui. A gente vai juntar a mão pra fazer um girinho em cupê. Então a gente tá lá longe. Juntou aqui pra fazer um girinho em cupê. E são toquezinhos leves mais uma vez. A gente vai fazer um. Dois. Três. Quatro. E vai contrair. E vai subir de novo. Então essa parte lá. Ela é um pouco livre com a mão. Porque você termina aquele girinho em cupê. Mas vocês podem fazer igual eu tô fazendo aqui. Mas ela é uma coisa de intenção. Da onde você vem. Ela é uma música bem triste. E de onde você vem do giro. Aqui do cupê. Você trava ele pra finalizar ele. Ele tá leve. Ele tem essa travada. E a gente faz um, dois, três, quatro. Respira. Volta. Voltou. A gente faz cabeça pra trás. E olha lá pra mão. E segura aqui ó. Com a mão fechada. Olha lá pra frente. E terminou essa parte. Vamos fazer de novo. Ó. A gente tava lá longe. A gente juntou aqui em cupê. Terminou o giro. Foi um, dois, três, quatro. Desceu. E tem uma respirada. E olha lá pra mão. A gente parou aqui. Daqui a gente tá meio em diagonal. A gente vai virar de frente. Com o braço. Um, dois. E a gente vai fazer pro lado. Põe essa mão aqui. Empurra. Três, quatro. Então a gente tava aqui. Sete, oito. Põe a mão no ombro. E a gente vai fazer um pulinho. Que é um contratempo. Pula, pula. É isso que a gente vai fazer na perna. E aí o braço vai vir aqui lado. E a gente olhando pro lado. Então a gente foi. Sete, oito. E a gente veio. Um, dois. Daqui pra frente. Vai um, dois. Com o braço. A gente vai fazer mais um pulinho. Pro lado de novo. Só que com esse pulinho. A gente vai vir com um tão flash. O que que é? É dar um chutinho na perna de base. E levantar ao máximo a sua outra perna. Ele é um salto. Tá? E a gente tá com o braço aqui. A gente vai fazer a mão aqui. Na cintura. A outra estica. Lá, lá do oposto. A gente olha pra ela. E nisso foi quando a gente deu o chutinho. E a nossa outra perna, ela tá aqui em cima. Vamos fazer isso junto. Porque parece complicado, mas é mais fácil na prática. Ó. A gente tá aqui. Sete, oito. Juntou no girinho cupê. Um, dois, três, quatro. Respirou. E girou a cabeça. Olhou lá embaixo. E virou pra frente. Braço, braço. Pôs a mão no ombro. Pulinho, empurrou o lado. Jogou braço, braço na frente. E pulinho, tão flash. Que é essa parte que eu falei. Tá? Mão na cintura. Pulinho, tão flash. E desceu lá. Contraindo e desenrolando. Ok? Vamos até essa parte com a música? Vamos lá. Introdução. A gente vai ouvindo a música. Tem os primeiros toques. Ela vai entrar no segundo mais forte. Fica lá preparada. Sete. Oito. E... Puxou. Mão. Mão. Pé. E... Soltou tudo lá na frente. Desenrolando. E... Alongou. Vai olhar. Olhou e... Empurrou. Contrai. E... Contração. Passou. Estica lá longe. Girou. E... Solta lá. Cabeça. Braço. E... E um. Dois. E... Desceu lá. Foi. Foi? Vamos lá para a próxima parte. Agora, a gente vai continuar da parte que a gente terminou. A gente terminou aqui naquele tão flash. Que é com a mão na cintura. Braço lá. E a gente chutou. Terminou ele aqui. E a gente desce aqui. Volta. Soltando lá. E a gente vai fazer o movimento como? A gente vai dobrar a perna de base. Vai levantar a perna lá atrás. E nisso a gente vai oposto lá. Alongando o braço. E jogando o tronco. É difícil se manter em equilíbrio nesse movimento. Mas coisas que ajudam. Esse plié daqui dessa perna. E se você quiser subir mais essa perna. Um pouco mais que você conseguir dentro do seu limite. Você pode usar essa mão aqui meio disfarçada. Está aqui. Para ela segurar essa perna aqui. Ou você pode fazer ela livre e solta. Quando você faz o plié. Você consegue fazer. Ó. Todo esse alongamento aqui. E esticar a perna de trás. E também esticar o braço. Vamos lá. Fazendo ele. A gente terminou o nosso tão flash em diagonal. A gente vai fazer essa movimentação. E voltar aqui. Passando a mão pelo chão. Aqui em segunda posição. Passando a mão pelo chão. E agora a gente vai super alongar os dois braços. Tronco. Com um pouco de cambré. E com as palmas das mãos para fora. A gente vai juntar. E a gente vai empurrar. Nisso tem essa troca de peso dos pés que a gente está. Então, espera aí. Vamos começar daqui de onde a gente estava. A gente terminou. Aqui. E foi lá. E passou. Aqui em segunda posição. A mão pelo chão. E a gente está com essa perna de base. E essa perna na meia ponta lá atrás. A gente vai abrir em L. O braço. Com as palmas das mãos esticadas. Olhando lá para cima. Alongando. Agora a gente vai juntar. Um pouco aqui no meio. E vai trocar a base. Para essa perna ficar na ponta. E essa ficar de apoio. Trocar. Empurrando. Lá. Voltou. E abriu. Bem grande. Mais uma vez em L. Então tem esse vai e volta. Abriu. Porque agora a gente vai fazer um rondejean. O que é rondejean? Ele vai vir dessa perna que está aqui atrás. E ela vai fazer um círculo no ar. E a gente vai tentar levantar ela. O máximo que a gente consegue. Dando impulso. Tá? E o braço. A gente estava com ele lá. Alongando. Como que ele vai fazer? Ele vai passar. Ah. Ele vai passar o contrário. Tá? Então a gente está aqui. E a gente vai vir nesse movimento. Então essa perna gira para lá. E o braço gira ao contrário. Para você olhar lá para ele no final. E fazer um giro. E terminar esse rondejean. Então ele abre todo. Gira. E põe a mão aqui. Uma no coração. Uma um pouco aqui embaixo. E contrai. Como ele é grande. A gente respira. E a gente consegue finalizar ele aqui. Junto nessa contração. Vamos lá. Então a gente está lá longe. E a gente passa a mão pelo meio. E esticou lá longe. E empurrou. E alongou. E rondejean. E juntou aqui no final. Vamos mais uma vez? Terminou tão fleche. A gente estava aqui. Tão fleche. E desceu. E faz um tá. Tem um toquezinho na música certinho. E passou. E alongou lá. Juntou. Empurrou. Juntou. Alongou. Juntou. Rondejean. E juntou aqui no final. Falta só um pedacinho. E a gente já termina a sequência. Então a gente está aqui. Juntou. Daqui vai fazer. Um outro toquezinho que a gente já fez ali. Ele repete. Então quando a gente terminou aqui. A gente vai fazer. Aquele outro mais livre. Esse a gente faz esses toquezinhos marcadinhos aqui. A gente faz a mão que está aqui de trás. A gente faz um. Um, dois, três, quatro, descendo e a gente contrai e junta subindo, meio que sentindo alguma coisa aqui. Você junta a cabeça aqui com o ombro, meio que sentindo alguma coisa. Essa tristeza, né? Essa tristeza, né? Que essa música passa. E nisso a gente vai dar um giro rapidinho. E vai parar com as mãos aqui no joelho. E essa posição nesse final é como se fosse de cansada mesmo. Sabe? Quando você para aqui e está cansada. Então vai terminar. Só que aqui soltando o tronco, soltando a cabeça. E voltando, olhando para frente. Vamos lá. A gente está lá. E passou. Esticou. Foi lá. Esticou de novo. Rondejou. E mão aqui. Lá no coração. E subiu aqui sentindo. Gira. E termina nessa posição aqui. Para dar aquela respirada. E a gente vai para a última movimentação. Deu uma respirada. A gente vai girar para trás duas vezes. Um. Olhando para frente. Dois. Tá? Giro. A gente sempre está olhando para frente. E a cabeça é a última que chega. Dá bastante intenção nesse movimento que a gente está fazendo. Só que como que a gente faz ele? Com o braço. Então, uma mão está pegando aqui no outro braço. E meio que jogando para frente. E olhando para frente. Sentindo a música. Então, a gente terminou aqui. Subiu. Olhando e fez. Um. E dois. Tá? Quando a gente está girando. Ou a gente vem formando essa posição para esse braço terminar esticado aqui no final. Então, a gente está lá. E... Um. E dois. Olhou para frente. Foi? Daqui. A gente vai fazer essa mão. Meio que sentindo aqui na cabeça. Como se você estivesse. Ai, meu Deus. Não acredito. Esqueci de alguma coisa. Tenho dessa sensação. Ou de não acredito que está acontecendo. Meio que nesse sentimento. Então, a gente terminou aqui. O último. A gente vai fazer. Um. Dois. A mão na cabeça. A cabeça vai lá para trás de novo. Pensa nessa coreografia. Todinha nessas contrações. E a gente vai olhar lá do lado. Olha. Eu coloco a mão. A mão meio solta. Tá? Tanto aqui na cabeça. Quanto aqui do lado. Ela é solta. Olhou. Olhou. E juntou. Para frente. Sentindo. E o último movimento. É abrindo bem grande. Aí a gente sobe na meia ponta. E junta o braço lá na frente. Meio que abraça. Porque a gente vai. Agora para as próximas movimentações. Da parte dois. Dessa coreografia. Então. É. Eu acredito que é isso. A gente vai passar. É. Uma vez na música. Que eu falando com vocês. Ela. E depois a gente vai assistir aí. A coreografia do final da aula. Com a performance. E se lembrem bastante dela. De escutar. Cada toquezinho. Pode voltar várias vezes. Vai lá na parte da coreografia. É. Escuta. Esses toques. E. A gente está trabalhando duas coisas. Musicalidade. Controle do corpo. É super importante. E contração. E respiração. Contração. E soltar. Aqui. Abdômen. Ombro. E trabalhando sempre com a cabeça junto. Porque é ela que dá. Essa leveza. Essa finalização. Desses movimentos. Espero que isso ajude muito vocês. No contemporâneo. Eu acredito que cada aula. A gente vai utilizar. De algumas coisas diferentes. E vamos lá. Foi lá. Tem a introduçãozinha. Os toques. E a gente vai fazer na segunda parte. Lembrando. Vai lá. Concentra. Sete. Oito. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Mão. Mão. Pé. Pé. Desce tudo. Desmanchando. E volta lá. Bem esticado. Respirando. Vai olhar. Olhou. Empurrou. E. Isso aqui é o que vocês sentem. E contraem. Passou. Mão. E. Esticou lá. Girou. Um. Dois. Três. Quatro. E. Desceu. Girou. Cabeça. Segura. Braço. E. Um. Braço lá na frente. E. Então. Flash. E. Desceu. E. Tá. Passou. Abriu. E. Empurrou. Abriu. Um. Beijão. E. Fultou lá. Tá. 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 Desceu. Uma cabeça. E. Girou. Terminou lá. Foi pra trás. Um. Dois. Pula a cabeça. Lado. Juntou. Lado na frente. Aí. Então é isso pessoal. Muito obrigada. Essa foi a nossa aula de contemporâneos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.